Oi galera que é o cueca eu não sou muito bom em Mortal Kombat cara mas hoje eu vou jogar aqui porque eu descobri o que que eu descobri aqui no jogo velho que tem um mod aqui com Sérgio malandro é o Sérgio malandro pistoleiro né então vamos jogar esse caralho aqui vamos ver o que é que dá tem aí o Ogre aí o corno a vagabunda o Scorpion cara do Star Wars e a vagabunda aqui de verde vamos lá né ver o que é que dá aqui eu não sei jogar essa porra mas eu sei meter bala eu não sei meter bala pera aí ó meter bala rapariga é a mesa do Palmeiras aqui vem para cá porra mano isso é muito ruim velho já perdi vai vai tomar no curso Sérgio malandro que bosta sei mano eu tava jogando bem galera antes de jogar eu joguei uma partida tava ganhando velho não sei o que aconteceu opa consegui não opa dá bala agora você só rapariga é vem cá vem cá eu mentei bala você vem como é que mete bala como é que mete bala pera aí opa a bala não pega velho que porra quem ganhar rapariga vem cá você vem 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 puxar os cabelos aqui quem dá um morro no teu preto aqui ó rapariga vem vem oiê porra vai falando pistoleiro pegão vai vendo toma bala aqui aqui é Ceará rapaz aqui no Ceará resolve a bala meu Deus do céu que é opa ela a sacola e o que pariu velho que porra é essa sacola e o pateia de rodo velho pateia de rodo não voga não toma não vale rodo velho já falei tem aqui a vete zangalo super-homem aqui a Angélica tem a Angélica também tem aqui algum pagodeiro né esse cara deve ter alguma banda de pagode não é possível deve ter alguma banda de pagode ó rapariga de vergonha só para te pegar essa mulher mais bonita cuzão vai dar é certinho agora peguei foi o marido doido dela doido e meter bala nesse corno doido olha vem quando é vem quando velho vagabundo olha a mãozinha dele quando você tá ruim dele olha o sangue é verde esse lacraio toma bala a bala não pega no dia que fala é esse certo mas pelo amor de Deus vem vem quando velho vem quando velho vem quando velho toma de bala que rapariga opa aprendi a usar o cacetete aqui negão vem cá vem cá vem cá seu rapariga vem rapariga vem rapariga vem rapariga toma sua safada vem aqui ó ah ah como sem vergonha me me matou aqui esse corno olha o chifre do cara que eu presentei para tu quando sem vergonha olha o chifre vai segurar no chifre dele como é que faz aqui para segurar no chifre rasteira aí vai fogo isso não mas é isso mas não toma bala sem vergonha toma bala toma bala olha como é que tá no fatality aqui demorei demais ó eu sou um jumento certo vamos para a próxima eita porra agora é contar a Angélica doido vamos lá né vem cá Angélica vem cá Angélica tá mais no inferno o cão foi quem luta para dar bebê foi minha carro tava bebendo velho diabo é esse rolamento velho tá fazendo academia né veio direto da academia essa rapariga aí toma toma bala toma bala toma bala toma bala toma bala tá aprendendo sua rapariga é que porra é essa aí é aquela correr academia aquele exercício de academia de perna ela tá fazendo na minha cara como foi eu tarei no inferno aí é toma bala toma bala rapariga toma bala no meio desfeito toma bala 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 meu mano meu life ali e a vai tomar no cu vai que merda só tá apoiando para as mulheres a vai se fuder não quero jogar isso não vai vai tchau tchau não quero mais vai se fuder todo mundo ratão fudido base todo mundo que delícia cara ai novo produto da poli shop olha um chapéu muito grande estilo mexicano você bota na cabeça ó nenhum sol pega na sua cabeça e nem um sol pega nem seu pé se você usar um chapéu desse usa um chapéu desse dê um like no vídeo aí se inscreve facebook com chapéu mano chapéu aqui ó chapéuzinho legal olha a paz mais chapéu desse aqui cabe na cabeça do meu pai